Olá, bom dia! Estamos no ar com mais uma edição do Plano Notícias desta quinta-feira. O estado de Minas Gerais lidera números de casos de dengue no país. De acordo com o levantamento do Ministério da Saúde, divulgado nesta quinta-feira, a 67.220 casos prováveis de dengue em Minas Gerais. O número é mais de sete vezes o registrado no mesmo período do ano passado, quando foram notificados 8.648 casos prováveis da doença. Já o número de mortes pela doença no estado soma seis só este ano. Já no sul de Minas, a situação está preocupante. O número de casos prováveis de dengue já ultrapassou a marca de 10 mil casos este ano. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela Secretaria de Estado de Saúde. A Secretaria também confirmou a segunda morte pela doença na região. A morte confirmada pelo estado foi a primeira de passos, que já tem três mortes notificadas pela Secretaria. Em postos de cauda, segundo dados da Vigilância Ambiental, até no final do mês passado, o município registrou 10 casos suspeitos de dengue, sendo um já confirmado. E agora vamos ao mercado financeiro. O dólar comercial fechou o dia em queda, cotado a R$ 5,23, variação negativa de 0,17%. Já o euro fechou o dia em alta, cotado a R$ 5,68, variação positiva de 0,67%. Eu fico por aqui, outras informações você confere ao longo da programação. Até já!